E em Presidente Prudente, um homem de 36 anos foi assassinado a tiros neste fim de semana em uma loja de conveniência. Uma outra vítima de 41 anos também ficou ferida. A polícia investiga o crime. Hoje pela manhã, a conveniência ficou de portas fechadas. O estabelecimento fica na principal avenida do Jardim Humberto Salvador, zona norte de Prudente. Segundo informações da polícia, em fuga, o homem de 36 anos teria se escondido num banheiro, mas foi encontrado pelo criminoso e morto a tiros. Ainda de acordo com a polícia, quando o resgate chegou, a vítima já estava sem vida. A responsabilidade das investigações a partir de agora é da DIG, que inclusive já tem um suspeito de ter cometido o crime. Várias equipes estão em diligência atrás dessa pessoa. No local do homicídio, outro homem de 41 anos ficou ferido. Foi atingido no joelho por um disparo. Socorrido ao hospital regional, não teve complicações, conforme nota da unidade de saúde.